Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com New World no desafio do Gelo Marinho 2.0 E nós temos aqui um visitante, um visitante mais ou menos, um prisioneiro O problema desse prisioneiro aqui é o seguinte, eu estou aqui numa dúvida cruel Que como prisioneiro, ele está com uma resistência de 70 E demora muito para trazer esse cidadão aqui para a base E ele é um sangófago, um sangófago é nada mais nada menos que um vampiro no jogo E querendo ou não, é diferenciado, ele é imortal, ele tem várias técnicas diferenciadas que ajudam bastante Então qual que é a minha ideia? Deixa eu ver como ele está aqui, ela na verdade Ela está atualmente... Aqui ó, ela está com regeneração de genes Putz, ela está no talo ainda, a regeneração de genes O que é isso aqui? Isso aqui é quando, significa que ela foi recentemente sangófogada Ela se tornou sangófago há pouco tempo Então ela ainda está regenerando o genes Se ela passar o genes para outra pessoa, ela morre Tá? Mas como vai demorar muito para trazer esse cidadão aqui para a base Eu vou... Deixa eu priorizar o reparo desse cabra aqui Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Eu acho que eu não consigo direto Eu quero que a Ana, é claro, seja vampira Absorver o channel germinador de Jack Jack deve estar derrubada, é isso mesmo Ela precisa ser nocauteada para isso Vamos fazer o seguinte Mitsuya está meio zoada Yoshi também Vamos dar um nome para essa galera aqui que já passou do tempo, né? Espera aí Pronto, já sorteei aqui Vamos lá, deixa eu dar uma pausa aqui A Mitsuya Feminino, certo? Vamos colocar o nome dela aqui Então ela, como já prometido, né? Vai ser a Gisele Gisele Oliveira, no caso Acho que é com dois L's Se não for, desculpa Gisele Oliveira... Eu não vou pôr assim? Senão vai ficar ruim Então eu vou pôr só a Gisele, mas ela sabe que é ela Obrigado, Gisele, por apoiar o canal Seja bem-vindo à base Tá? Os sorteios dessa série aqui É sorteado mesmo Tá todos os membros Então pode ser membro Prata, ouro, bronze Dessa série aqui Pode ser qualquer um Tá? E esse, o Yoshi aqui Vai ser o André Feltz André Feltz Vou colocar só o André, mas ele sabe que é ele Obrigado, André Seja bem-vindo Tome Beleza, agora vamos lá Vamos aproveitar o André Que ele tá armado Faz o seguinte Vamos liberar o prisioneiro Eu vou ter que fazer isso, mano Não dá, porque o humor já tá zoado Vai começar a fugir Vai demorar mó tempão Gisele, já que você foi aí É... Vem cá Vem cá Isso, garota Bala nela Tome Bala É que tá deitado, né? Difícil acertar Bala Eu ia liberar ela primeiro, né? Deixa eu liberar ela Prisioneiro Libertar Gisele, liberta É... Peraí É que tá Escalado aqui Aqui, priorizar libertando Vamos lá Liberta E agora é bala Aí tá bom Aí tá bom Tá ótimo Bala Tome Onde você vai? É, rapaz Sai daí Agora vem cá, Ana É... Absorver Xenor Germinador de Jack Sim, ela vai morrer Já era esperado Já é isso Só essa porta aberta aí Que foi sacanagem, né? Vai morrer Todas as plantas, mano Oh, saco Bem na porta ela foi cair Vai, Ana, rápido Isso, beleza É... Tira ela daqui Não Cadê meu robôzinho? Aqui, pô, o levantador É que a Ana tá derrubada Então eu não posso... Putz, vai estragar todas as minhas plantas aqui Deixa eu fazer só um negocinho aqui Rapidinho Uma zoninha de despejo aqui Gisele, tira daqui Nunca parar transporte Ai, meu Deus do céu Cadê a Gisele Ah, legal Ela não faz mesmo Ela não faz esse tipo de serviço O André faz, né? Tira daí Tira daí Certo? E a Gisele Resgata a Ana aqui Então, o que acontece agora com a Ana? A Ana, ela está num estágio agora de Coma de xenogerminação Isso dura dois dias Depois ela volta completamente ao normal, tá? E ela tá agora com regeneração de germes De xenogermes, né? De genes Ou de germes Regeneração de genes O xenogermes Xenogênes O que que isso quer dizer? Quer dizer que daqui 2.3 anos A Ana pode transformar alguém Em vampiro também na base Em sangófago Se eu tentar fazer isso antes Ela vai morrer Tá? Porque ela vai passar os xenogermes dela Sem eles estarem completamente É... Como é que eu posso dizer? Maduros, né? Eles não... Os genes dela ainda não estão maduros o suficiente Isso aqui pode sair fora Pronto, era só pra tirar daqui Certo? Então agora A Ana A partir desse momento Ela é Proprietária livre, não é? Ou ela é... Não, a Ana não é proprietária livre Mas ela é lavradora Tá? Ela é a califa fundamental Da... Da nossa academia tecnológica Ela é uma sangófaga Né? Então ela ganhou todas essas habilidades aqui Tá? Então ela ganhou Bebedor de sangue Ganhou coagular Que é pra cura Tá? Ganhou implantar genes Que é exatamente o que usa pra Trocar o... Colocar... Opa! Comerciantes exóticos Eu tenho alguma coisa pra vender pra esses caras? Não lembro É a Gisele que faz esse trampo Fala nisso Eu preciso converter a Gisele Ela tá com... Ideologia diferente da nossa Como é que tá a situação da ideologia dela? É... Será que... Acho que é melhor prender ela mesmo Vai lá André Deixa eu limpar ali primeiro Isso garoto Prende ela Opa! 40% de chance de prender Pode parar Vai dar treta E o Fábio? E você Fábio? Quantos por cento? 100% Opa! Vem aqui onde você pensa que vai Esteja presa Prender ela Deixar ela sofrer um pouco E aí temos comerciantes Apesar que ela Que era responsável pela Pela negociação, né? O Fábio nem tem social Tá vendo? Nem pode fazer social Por isso que ele Fábio não André Desculpa Fábio vai lá Vamos ver o que os comerciantes De produtos exóticos Tem pra gente Vamos ver Olha tem porco Dois porquinhos Pra comer os cadáveres Temperatura o porco aguenta O porco aguenta 5 graus Aí complica, né? 5 graus não dá Menos 5 Desculpa Eu teria que fazer Uma outra situação Aqui pra Cuidar desses porcos Teria muita comida Pra eles comerem Tranquilo Deixa eu ver aqui na tela Qual que é a situação Pera aí Vamos ver o que mais Que eu posso vender Aqui pra eles Ah, eu tenho Com a minha escultura Pequena Mas eu vou colocar ali Eu tenho ouro O aparato de escudo holográfico Que tá com a Ana No caso Deveria tá com a Ana, né? A minha perna biônica E minha mão Biônica E só, né? Cano reforçado Não Plaste e aço Não Despertar também Não Deixa aí Apesar que isso aqui Se rolar uma compulsão Tem que tomar cuidado Tem que manter isso aqui Na mão de alguém Eu não tenho aço No caso atualmente, né? Eu tenho bastante componente Mas tô sem aço Se você tem tubro Putz, você não vai ter corpos Eu tenho corpos aqui Na base aqui, mas Acho melhor eu deixar pra lá Eu vou gastar dinheiro à toa Fazendo isso Nesse momento aqui não dá Eu já teria que ter a área Já pronta pra isso já Tá vendo? Eu não tenho o suficiente E dificilmente vai vir humanos Atacando Pode ir, Fábio Pode ir Tem bastante comida Dá pra fazer bastante comida Bom, acho que agora é só Acelerar, né? Acho que meus mecanóides Eles estão fora da área Estão fora da área aqui Trabalho Certo? Liberar Meus dois ceifadores Estão machucados Eu tenho mais um Que tá quebrado, né? Esse aqui tá quebrado Tem uma gládio aqui embaixo Vamos acelerar Bora Pau na máquina Já falei demais Já falei demais já Como é que a Ana tá? Ambiente feio Tá bom, Ana Tá reclamando demais Cadê minha escultura? Aqui, ó Vamos instalar ela aqui Bonito Vou melhorar aqui Deixa eu ver como é que tá aqui atualmente Beleza tá neutro 0.45 Vamos ver como é que vai ficar Eita Se escondendo no quarto, André Tá com fome não, né, Gisele? É uma fominha de leve Mas tá de boa Eu tenho que reparar Esse mecanoide aqui, ó É o meu outro miliciano Mas eu tenho banda pra ele? Acho que eu não tenho nem banda, né? Eu tenho um de banda ainda O Fábio tá na pesquisa Beleza O André tá com A mochila de fumaça E o O Fábio tá com O aparato de escudo Perfeito Temperatura externa Menos 42 A princípio Tudo certo É só esses dois cabra aqui Eles tão meio zoado Tem que reparar eles A Ana já deve tá quase levantando já Ela já tá curada São dois dias de cama Vixi, falta um dia ainda O inteiro Vamos acelerar mais aqui Voltar pra atorar Minha sala de De conversão Ela já tá meio que pronta Mas eu acho que ela tá muito gelada Pra fazer qualquer Qualquer coisa Então eu vou pegar esse cabra aqui E vamos reinstalar ele aqui, ó Isso Acho que assim eu consigo fazer O ritual aqui de conversão da Gisele Se tudo der certo Cápsula de escape Vamos ver o que que é É inimigo Blazonte Verdade Lazonte Tá como meu inimigo Se eu Nossa, 11 de social Só que não faz medicina Eu posso curar ela E depois libertar A minha relação com o Lazonte Tá como Menos 69 Ué, não era mais pra estar hostil, né Eu vou tentar resgatar Mas eu acho que não vai dar tempo Porque já tá tremendo A Ana ainda tá na cama Eu teria que fazer mais uma caminha aqui Só pra Mas como é inimigo Isso aqui viraria cadeia Ah, que se dane Vai morrer Vamos ver como é que ficou a beleza aqui agora Foi pra 1.16 Foi que ficou neutra Tá bom Já é um Um acima já Opa Trumos raros Aí o pai gostou Cadê onde é que eles vieram? Uh, 4 Algum deles tá doente? Não, não Não E não Eu acho que algum deles Vai ser autodomesticado Tem chances Tem chances Vamos aguardar pra ver Então o André Ele tá com frio É porque Esse casaco Aqui dele Aqui de couro leve Não é muito bom Não tinha um outro casaco Melhor aqui Pra ele Aqui nós temos O que? Uma gabardina Aqui é outra gabardina Isso aqui é pra vender Quando vier comerciante Mas não vale nem a pena guardar Às vezes tem 47 peles de Pele azul Que seria do trumbo, né? Do trumbo não Do Do múfalo É A O negócio de couro aí É horrível É horrível, horrível Eu vou ter que realmente Fazer a limpa Nesses trumbos aí Deixa a Ana levantar Que aí eu trago eles pra cá Pra minha Pra minha armadilha É só recuperar Esses dois aqui E é GG Aí eu vou colocar Talvez eu fabrique Mais um, né? Tenho dois ceifadores Três ceifadores Seria o ideal Quanto falta Pra Ana levantar? Oito horas, tá? Vamos acelerar Essas oito horas dela Que ela já vem Em 100%, tá? É só ela sair Desse coma aí Ela já volta Top já Apesar que ela tá Com alimentação zoada Mas agora ela é imortal, tá? Ela é imortal Ela entra Eu só vou precisar agora Hum, é verdade Pera aí Que eu preciso fazer Uma coisa aqui Na pesquisa Eu preciso disso aqui Pra Ana Na verdade eu não preciso, né? Mas é bom ter Descanso mortal Esse cara aqui, ó Milzinho de pesquisa Quanto falta Pra terminar essa outra? Quatro mil Tá em dois mil É melhor fazer logo Descanso mortal Apesar que a Ana Ainda aguenta muito tempo Eu vou manter a fabricação Vamos ver quanto é Que tá o descanso Da Ana atualmente Ó, fica aqui embaixo Aqui, ó O hemogênio Né? Que é o sangue Que ela precisa Né? Pra soltar as habilidades Pode ver que toda vez Que eu passo O mouse em cima De uma habilidade dela Aqui, ó Fica piscando A quantidade de hemogênio Que vai gastar Tá? E aí É... Se ficar abaixo Desse nível aqui Ela vai consumir Automaticamente O hemogênio A gente também pode Morder os membros Da nossa base Não tem problema E... E aí Quando ela tá em combate Ela mostra mais opções Bom, tá todo mundo feliz Tá todo mundo de boa Vamos ver se o Fábio Consegue fazer um ritual De conversão aqui Seria a Gisele no caso A chance de ser eficaz É 43% Só que somando O ineficaz Com o terrível Tá dando 43% Também A chance mais alta De conseguir É... Esperar a Ana levantar Vamos ver quanto é Que a gente sobe Essa porcentagem Apesar que cada um Vai dar 7,5% Parece um Um bom Um bom número, né? Menos de uma hora Vai, Ana levanta Beleza, Ana levantou Vamos lá Vitor de conversão Acho que ela foi comer Inclusive, né? Ah, é verdade Eu tenho que liberar aqui Olha, já tá vendo? Já ia esquecendo Eu tenho que liberar aqui Na política alimentar Da Ana Aqui, ó O pacote de homogêneo Ela foi pegar as armas dela Vamos lá, Fábio Ritual de conversão 41% Ó, agora ficou boa A porcentagem melhorou Bastante agora Dá pra arriscar Dá pra arriscar Vamos lá Ritual de conversão Da Gisele Pau na máquina Puts, o André Obstrução de artéria Eu acredito Mano Ele tem o rim zoado E agora ele tá Com uma obstrução leve Na artéria Se eu não tratar Isso aqui Tratar eu digo Eu tô querendo dizer Trocar o coração, tá? Eu preciso de outro coração Pra colocar nele Se eu não fizer isso aqui Vai ir piorando, tá? Não tem como É... Não tem retorno E aí Isou o bombeamento De sangue dele Aí isou a filtração De sangue dele Tá vendo? Puts, agora é uma corrida Contra o tempo Pra manter o André Na base, hein? Vou acelerar aqui Vamos lá Vai terminar o ritual Oh! Ritual de conversão eficaz Todos os participantes Ganham mais 3 de humor Por 6 dias A qualidade do ritual Foi de 41% E aí eu ganhei mais um ponto Agora eu fui de 6 pra 7 pontos Na minha ideologia E a Ana não foi comer ainda Ah, tá indo agora Quanto é que ficou A Gisele no caso Tá trazendo aqui Vamos ver como é que ficou agora É, abaixou poucos por cento, né? Fator de perda de certeza global 25% Tá bom Acho que já já ela tem uma crise de crença Espero que seja crise de crença, né? A Ana se alimentou Então o humor dela vai começar a subir E a Ana agora é imortal Tem que respeitar a Ana, rapaz Sabe pra lá Certo Aí agora Hum... Os trumbos, né? Deixa eu pensar aqui Que eu vou aprontar com esses trumbos Eu preciso reparar os dois mecanoides Então Priorizar e reparo E priorizar e reparo E aí eu vou colocar esses caras aqui pra E depois eu vou consertar esse outro aqui Que ele tá há mó tempão já deitado Espera ela terminar o reparo Tem que ficar esperto com a energia dos dois Apesar que esse ceifador aqui Tá com a energia cheia, né? Quando você repara o mecanoide Ele troca a energia por saúde Dura bastante a energia dele E quando você repara ele totalmente E depois você deixa ele em modo de espera Dura bastante mesmo É... Aproveitar que os trumbos ficaram bem dispersos E que todo mundo tá de boa O Fabiano já não consegue Equipar uma arma não e ajudar nós nessa brincadeira A criança com a submetralhadora na mão Vai! Brinca! É... O Fabio tá dormindo, ok O André tá de boa Mas tá zoado Né? O coração dele foi pro saco Vamos buscar aqui, ó Vem cá, Ana Apesar que o Fabio é o mais rápido, né? Libera o... Vem, Fabio Aqui, ó Aproveita que esse aqui já tá aqui Já chama ele já Aproveitar que os trumbos estão bem separados Pera aí Pera aí, pera aí Ana Vem pra cá, vocês Certo? Vocês dois Calma aí Calma Calma Vocês dois Vão ficar aqui Certo? E você Também vai atirar Pode ficar aqui atrás Aí Já prepara todo Todo o aparato É só ele pegar aqui, ó A vingança Ele vai pegar, certeza Olha lá É, encostou Ele pega a vingança Vem pra cá, menino Vem pra cá, menino Aí meus dois cefadores vão segurar ele de boa E é bala, né? Acelera Calma Passa aqui Oi, rapaz Nice É bala Tranquilo Puxa, é forte, viu? Tranquilo Fase 1 completa Fábio Vai buscar o outro Mano, vai dar bastante material aqui, viu? Tem que até tomar cuidado Porque eu já aumentei minha riqueza demais no outro episódio Quando vier o ataque Se prepara, viu? Será que eu consigo fugir dessa distância? Fala Ih, errou tudo Porra, bicho Deixa o cara Ih, mas essa distância aqui tá longa demais, viu? Tá longa demais O que a Ana tem que pode ajudar aqui? A Ana tem o salto longo, né? Vou mandar a Ana Tudo bem que vai gastar um pouco de hemogênio Mas é bom que vocês já vejam a skill Ela também tem um pulso cegante Que eu poderia ter utilizado Mas eu acho que ela não consegue Mas o salto longo gasta hemogênio, tá? O pulso cegante é a habilidade de... De... De cínculo, né? Então gasta a concentração É... Por hoje eu vou puxar só os dois trumbos Aí amanhã eu puxo os outros dois Ó aqui, ó A distância do salto, ó É brabo? A Ana tá embaçada agora Não sei se trumparar de cada vez Mas pra longe eu agradeço É que a outra arma tem mais alcance, né? Aí, aqui tá bom, Ana Bala Bala nele Vai, vai Beleza, vingança E aí a Ana já faz isso aqui já Pra dar um pinote, ó Pimba Ó o pulo, ó o pulinho Ó o pulinho Bora, Ana Eu posso dar outro pulo, tá? Ó Tranquilão Hum, erupção solar aqui Merda, hein? Inclusive, deixa eu desligar isso aqui Antes que eu esqueça Isso aqui é só pra fazer ritual Eu consigo dar um pulso cegante? Pior que eu consigo Porque aí ele não detonaria tantos meus ceifadores Mas é besteira gastar a concentração disso aqui Porque é certeza que eu vou A arma é maior do que o Fabio Ai, meu Deus do céu Vem pra cá você E a Ana Vem pra cá Aqui não tem fogo amigo nessa distância, né? São cinco blocos de distância No fogo amigo Não vai passar não, vagabundo Tomou uma rajada, uma saraivada O bom é que ele alternou, né? Pronto, o segundo caiu Libera todo mundo Porque a galera já tá com frio E a Ana conserta os dois Reparar e reparar Depois tá liberado Vai pra casa, Fabiano Perdi a plantação, né? Energia aqui Caiu Ó, já tá em menos seis já Mas tá bom Dois trumbos garantidos Mano A riqueza vai lá no talo E... E tem outro detalhe Mano, é pra reparar, viu? Aí Olha lá, a planta de arroz morreu Pior que tava quase colhendo, hein? 79% Uma fogueirinha nessas horas Quebrava um galho, né? Beleza, amanhã tem mais trumbo Oxe, o trumbo levantou Ai, que maldito Mas ele tá sangrando? Tá sangrando Morre em quatro Beleza Isso que importa Ó, já tá indo já Ceifar o bicho Acho que eu deveria Na verdade Era já fazer o açougueiro, né? Como eu tenho madeira E aí eu não perderia Tanto material Vou cancelar aqui Pode destruir Eu vou fazer a mesa de açougue aqui Quanto de madeira eu tenho? 233 Tá bom Catatônico, Gisele Eita, nóis Ela... Tá difícil dela ter uma crise Putz, pior que ela Em vez dela ter a crise de crença Ela ficou catatônica Porque ninguém foi alimentar ela Aí é sacanagem Ó, a Ana já tá reparando o outro Esse bicho não morre, não? Aí, caiu de novo Cara, é sangue ruim Morte em duas Deixa eu ver Energia não voltou ainda Ok É... Ana Ana não consertou os caras É pra consertar, Ana Ah não, já consertou os dois Pô Vai comer E depois de comer Constrói aqui a bancada Isso, vai meditar um pouco Não vai meditar nada Vai construir a bancada Tá de sacanagem Aí, vamos pôr a receitinha Escortejar criaturas sempre Quem faz isso é o André Não, é o Fábio Não, é o Fábio Não, é o André mesmo Cozinha 4.16 É ele mesmo Deixa eu pôr o trabalho aqui É... Butcher Já tá já É ele mesmo E aí eu já vou fazer o casaco dele Mesa de alfaiate manual Eu não tinha feito uma elétrica Não, né? Fazer uma elétrica É 50% mais rápido E eu já tô com material já pra isso Só não vou ter aço no momento Mas rapidinho eu pego Botar ela aqui Sem problema Se eu desmanchar essa aqui Não vai me dar 50% de aço Mas eu tenho aço Só ir buscar Só liberar pro Fábio buscar, né? Aqui, ó Vacilando Desconstrói isso aqui Pega isso aqui E tem que voltar A extrair Pra isso eu tenho que levar Essa bateria pra lá Tá vendo? Tem que voltar O status quo aqui Pronto Aí Eu acho que o Randy Já deveria ter mandado o ataque Não deveria, não? 72 mil de riqueza Olha o pulo que deu minha riqueza Nossa Quando ele mandar Pode se preparar Ah, beleza Já levaram pra lá Ana já Ana, já aproveita que você veio até aqui Desconstruei aqui, ó Ah, fora da área permitida Interessante Ana Vai pra área sem restrição Por isso que eles não tão vindo desmontar isso aqui Que é a nave que veio o vampiro, né? E a Gisele tá como? Tá zoada Humor zero Beleza Humor zero É bom Tá, aqui os bichinhos vêm pegar Ana pode voltar pra área de restrição 2 Aí Não Pra 2 Aí, beleza Ó os bichinhos já vindo trabalhar 5 componentes 35 plaste aço E 20 de aço Tá bom, né? O Fábio é o minerador Já deveria tá vindo minerar, né Fábio? Foi comer que ele tá com fome E como é que tá o treino do Fabiano? Opa, 91% Já tá com 2 pontos de crescimento Indo pra 3 Aí, atualmente No próximo nível Ele vai escolher um traço Entre 4 opções Ainda não tem paixão Ainda não tem paixão Ele não escolhe paixão ainda Olha ele desenhando no chão Ah, moleque Essa vaiana de pau vai cantar Bom, agora aqui a gente tá meio que De mãos atadas, né? E André, você tá zoado, hein mano? Esse frio seu aí Tem que fazer logo esse casaco O Fábio precisa ir lá tirar metal lá O Fábio tá dormindo Deixa eu acordar ele Pra ele se alimentar Deve tá indo pro meio agora, né Fábio? Não é Fábio? Ah, legal Ele foi sem se alimentar Mas acho que ele levou, né? Também não levou Ele tá carregando um componente avançado E uma espingarda automática O bicho é brabo mesmo Tem que liberar isso aqui depois Aí, voltou É um vacilão mesmo, né? Voltou pra comer A Ana tá segurando alguma coisa Que não deveria Tem que ver como é que tá os itens deles Não Deixa eu liberar aqui Essa espingarda O Chapsicórdia É melhor deixar aí Porque é droga, né? Alguém pode ter compulsão aí Fabiano também não tá com nada E o André Tá com a espingarda também Libera, libera E tem uma touca na mão dele também Pode liberar Agora o Fábio tá indo lá Tirar aço pra nós Como é que tá a situação da Ana? A Ana é vampira agora, né? Tem que respeitar Ela tá com 8.42 de medicina Ela já consegue implantar já Membros biônicos, hein? Só que não nela mesma, né? Aí não tem como Esses dois ceifadores aqui Ah, tem que ligar aqui, pô Eu acho que eu tenho que ligar aqui Eu tenho que liberar a área de defesa Eu tenho que aumentar a área de defesa aqui Expandir A área de defesa aqui Eita, a invasão É que tá faltando Senão eles não vão carregar Deixa eu botar eles aqui Ué, não vai carregar? Peraí, deixa eu ver esse ataque 1.800 de De pontos gastos Estamos falando de Ceifadores? 5 ceifadores E aqui mais 7 ceifadores Eles vão se preparar É... Fábio Rá-te embora daí, meu filho Coloquei essa porta Some daí Eles vão se preparar E os meus ceifadores? Como é que eles estão de energia? Putz, esse aqui tá com 9 de energia Deixa eu botar eles no trabalho É... Você não vai reparar? Ah, ninguém ligou lá a energia, pô Ana, liga aqui, ó Esse aqui precisa Recarregar Isso Liga aí, Ana É isso Aí ele vai lá carregar agora Você não Você fica aí Dá uma carguinha aí Tá de sacanagem? Peraí Vou botar ele de volta aqui na recarga Aí, agora sim Eu tirei da recarga Ué Não é você não, filhão Aí, agora sim O malandrão tá com a carga ali 43% E você, meu amigo Você é o boi de piranha Cadê Ana? Pô, você tem que trazer esses mecanóides Tudo pra cá, mano Ah, droga Mecanóides Área Essa área aqui Área 5 E os outros ficam na defesa Antes, senão eles vão até lá, certo? Resolver esse ataque aqui E finalizar esse episódio, né? Bom tamanho E aí tem que lidar ainda com... Eles tão vindo Caramba, tem mecanóides pra cacete, hein? Vamos pegar essa galera aqui Trazer pra cá Eu vou ter que pegar a granada Não vai ter gente Tem muito mecanóide Equipa a granada de pulso Fabiano, você que tem menos tiro Vocês dois Vem pra cá Você Vem pra cá pro meio Se caso eles passarem E você, você e você Vem pra cá Na verdade é aqui, né? Assim E aí o... O moleque fica ali no meio Eles tão mirando lá, né? Ih, atacando corpo a corpo Recarregador Precipitação tóxica Ah, tem que sair do mapa, não Não é o objetivo aqui É... Eles tem que trocar Eles tão atacando o recarregador Não sei por quê Bateria E vocês? Com muda de... Mano, por que que eles tão... Cadê o moleque? Pra cá, moleque Aí, movimento Beleza, mudaram o alvo É, esse aqui ainda não mudou, não Alguém vai ter que ir lá Atiçar eles André Super opcê Esses aqui mudaram de alvo Acho que eles mudaram também, ó Ele parou... Aí, mudou Beleza Bom, vai desestabilizar os meus mecanoides também, né? Mas eu acho que vai dar bom Só É tiro Aí, boa Já caiu dois Enquanto ele fica estunado Ele segura os de trás, tá? Não esqueçam disso Os de trás não passam também Então os meus mecanoides vão ficar adaptados também com o tempo E aí vai segurando quem tiver aqui na frente Aqui, ó Os de trás ficam parados Você não tá atirando, não? Tá, tá atirando Tem uns bichos que demoram pra morrer, né? Aí, já quebrou ali, ó Era pra quebrar ali? Não era Mas tá tranquilo Aqui vai ser de boa, acho Eles tão segurando bem Tá vendo, ó Porque os de trás vão segurando da frente Porque tão estunado E aí é de buenas Só... É, também... Detalhe, né? Só por causa da granada de pulso eletromagnético, né? Se não é ela... Ó, estunou meus dois mecanoides E não estunou o deles Pode bater na Ana A Ana não tem problema É que ela se regenera Beleza? Você bate nesse aqui Ana é imortal, pô Só não pode arrancar o pescoço dela Taca a granada, filho Aí Pronto, deu bom Beleza É isso, galera Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau